Olá pessoal como vocês sabem eu amo gravar mas infelizmente a minha interface queimou e para isso tive que aprender uma nova forma de gravar pelo celular para isso você vai precisar de um programa de áudio um programa de conversão de áudio um pop filter pode ser caseiro um fone de seu ouvido o seu pc e o seu celular com o cabo de usb uma das pontas você irá colocar no seu celular e a outra ponta você irá colocar no seu pc para fazer a conexão feita a conexão você irá ligar o seu celular e irá na opção aplique ou aplicativos ou apps você irá escolher a opção gravador de voz ou voz recorder e antes de começar a gravar você irá abrir o seu programa de edição eu utilizo o programa Adobe Adobe Audition como vocês veem e você vai procurar o instrumental que você quer gravar com a sua voz e uma vez encontrado o instrumental você irá importá-lo para o programa Adobe Audition 1.5 arraste o instrumental até a multi-track view e coloque o seu fone de ouvido para que você possa ouvir o instrumental enquanto grava depois comece a gravação enquanto você grava irá aparecer um gráfico de sua voz mostrando que você está gravando corretamente é uma dica eu utilizo um box do shawley shopping que eu tenho para servir de pedestal para o meu pop filter mas fique tranquilo se você não quiser comprar você pode fazer um caseiro como vocês veem na imagem esse pop filter vai ajudar a filtrar mais o som até chegar ao celular você irá colocar o pop filter em frente do celular e então você irá cantar normalmente ouvindo o instrumental pelos fones e terminado a gravação você irá apertar stop ou esse quadrado você pode nomear a sua canção lembrando que eu estou utilizando o Samsung Galaxy 7 e uma vez conectado no seu PC o celular irá abrir a aba que corresponde aos arquivos que estão nele você irá até a pasta voz recorder ou gravador de voz lá você irá encontrar a gravação que você acabou de fazer já nomeada por você ou ela pode estar com o nome de voz um voz dois e assim sucessivamente dependendo do número de gravações que você fizer e confirme o nome que está no celular e o nome que aparece no PC e logo após importe esse áudio para algum lugar no seu PC que você vai lembrar depois eu escolhi a pasta músicas e vá até essa pasta e procure o áudio que você importou para lá e verifique o nome e perceba que o áudio está em MPEG 4 esse formato o Adobe Audition não abre para isso você vai ter que converter o seu áudio para o Wave ou MP3 eu aconselho você a converter em Wave o arquivo fica maior mas com mais qualidade abra então o programa Format Factory que é um programa de conversão de áudio escolha a opção de conversão de áudio como eu disse eu sempre escolho Wave dê OK e comece a conversão logo após vá até a parte de destino aonde a sua gravação foi enviada confirme os nomes e então volte ao programa Adobe Audition procure aonde o áudio foi salvo o áudio convertido em Wave e importe para o programa Adobe Audition 1.5 e importe para o programa Adobe Audition 1.5 arraste até a multi-track view e coloque ele no tempo certo do seu instrumental e então comece a edição alguns avisos a gravação pelo celular pode ficar abafada com pouca qualidade para isso será necessário uma edição de áudio bem feita vamos ouvir uma gravação minha feita pelo celular e editada no Adobe Audition muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais Hemos com todos um You don't need to hurry up Just put it slow, just put it slow, just put it slow, side to side Just put it slow, just put it slow, just put it slow, side to side Cause we rule all this down, don't you all put it down Going up, going down, and bouncing all around Going up, going down, and bouncing all around Going up, going down, and bouncing all around And bouncing all around, and bouncing all around And bouncing all around, and bouncing all around Mother, player, skill Só no fish Envolvemento, eu vou ensinar todos os movimentos Every step, every step I drop it low, I put it down, I take it down I want so twice, I want so twice This will be your number one Smash your heating on your mind Drop it, drop it, drop it, drop it, drop it And slowly tone it down You don't need to put it fast, you don't need to hurry up Just put it slow, just put it slow, just put it slow, side to side Cause we rule all this down, put your heart, put it down Going up, going down, and bouncing all around Going up, going down, and bouncing all around Going up, going down, and bouncing all around E o bão se arra o rau E o bão se arra o rau E o bão se arra o rau Pelaia! Scale! Only in the fish!